Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril. Começa agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo hoje o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá, você que nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa pelo sinal aberto da TVA na Grande Florianópolis, em Blumenau. Ou ainda pelo canal da Assembleia no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E na tarde de ontem tivemos votação de projetos aqui no plenário da Assembleia Legislativa, quando os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado do Napoleão Bernardes, do PSD, que institui aqui em Santa Catarina o mês abril das tulipas vermelhas, mês de conscientização sobre a doença de Parkinson, uma doença progressiva que compromete o sistema nervoso central e compromete os movimentos, Marcelo. É uma doença que acomete principalmente as pessoas mais idade, mas que os sintomas aparecem já, às vezes, na faixa dos 40, 50 anos, dependendo do caso. Por isso, há necessidade e a importância da criação desse mês, da instituição desse mês, o mês abril da tulipa vermelha, a tulipa vermelha é o símbolo do combate ao Parkinson, justamente para alertar as pessoas sobre os sintomas que podem indicar um caso de Parkinson e buscar o tratamento médico o mais rápido possível para poder ter uma vida com excelente qualidade de vida. Esse projeto do deputado Napoleão Bernardes foi aprovado ontem em plenário, nós já falamos dele aqui no Conecta e agora ele segue para a sanção do governador, não só para o dia em si, mas também para que se estimule a criação de eventos, atividades voltadas à conscientização sobre a doença. A gente acompanhou essa votação e conversamos com o autor desse projeto de lei, o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que falou um pouco mais sobre a iniciativa. A tulipa vermelha é uma marca internacional para justamente referenciar a conscientização acerca da doença de Parkinson, o que infelizmente afeta a muitas pessoas. Em Santa Catarina, muitas entidades trabalham com essa temática, dentre as quais a entidade Viva Parkinson de Blumenau, e que se alastrou para toda Santa Catarina e em outras unidades, fazem um trabalho brilhante, um trabalho importante, colocando tônica e acentuando a importância da reflexão e a conscientização em favor de políticas públicas em prol dessa causa. Então, a consagração desse mês com a tulipa vermelha, que é uma referência internacional, coloca Santa Catarina com evidência nesse debate que é tão salutar e importante para toda a sociedade. E a superintendente da Agência Brasileira de Inteligência esteve aqui no Parlamento na tarde de ontem, fazendo uma visita protocolar para divulgar a realização de um congresso que será realizado aqui no Parlamento, falando sobre ataques em escolas no dia 17 de abril, Marcelo. É o congresso da Regional Sul da ABIN, Associação Brasileira de Inteligência, para tratar a respeito da questão da inteligência como um todo, mas com o foco de como a inteligência pode atuar na prevenção de casos de ataques à escola, como nós registramos aqui as ocorridas em Saudades em Blumenau. Esse é um tema de muita atenção por parte da Assembleia Legislativa. A Assembleia criou o Integra, que é um comitê específico voltado para discussões de ações voltadas à questão da prevenção de ataques nas escolas, para evitar esses ataques, e também na promoção da cultura de paz. E esse evento será no dia 17 de março. Já está aí, os interessados já podem participar, já podem se inscrever, por meio do e-mail nis.lesc.gov.br. Basta enviar o seu nome completo, a instituição a qual você pertence, e o CPF para poder participar desse evento, que vai ser no dia 17 de abril, semana que vem. No decorrer dos próximos dias, nós vamos trazer mais detalhes. Isso. A gente acompanhou esse encontro, realizado lá no gabinete da presidência, conversamos com o deputado Mauro de Nadal, presidente aqui da Assembleia Legislativa, e também com a Mariana Miller, que é a superintendente da ABIN, aqui em Santa Catarina. Eles falaram um pouco mais sobre esse evento, que será realizado, então, aqui no dia 17, aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhe. O tema é muito delicado, por isso que exige bastante estudos. E este momento, este encontro que está sendo realizado pela ABIN, aqui no Parlamento, ele nos traz mais subsídios, mas, acima de tudo, esta participação de pessoas que vêm de outros estados, também trazendo alguns experimentos que já aconteceram, só vem a reforçar tudo aquilo que está sendo planejado aqui no Parlamento catarinense para entregarmos a Santa Catarina. O nosso objetivo é trazer para a sociedade um local, um espaço, que a gente consiga debater o tema dos ataques em escolas. Que vai contar com a presença de forças de segurança, o que já se tem feito sobre essa temática, e também sobre pesquisadores, para eles nos ajudarem a entender como funciona esse fenômeno. Esse evento vai ser aberto para toda a sociedade, com esse intuito, que a gente aprenda e tenta evitar que mais ataques aconteçam nas escolas. E a Comissão de Finanças e Tributação, aqui da Assembleia Legislativa, realizou mais uma reunião sobre a situação financeira das empresas de transporte coletivo, aqui da região da Grande Florianópolis. Já é a terceira reunião realizada e o objetivo é encontrar uma solução para as tarifas que estariam defasadas, né Marcelo? As empresas pedem uma revisão dos cálculos das tarifas, com o argumento de que já havia uma defasagem e ela se agravou muito em função da pandemia. Vocês devem se lembrar que durante a pandemia da Covid, no auge da pandemia lá em 2020, os ônibus ficaram alguns meses proibidos de circular aqui na Grande Florianópolis, no Estado como um todo. E além disso, houve também, depois que a pandemia deu uma arrefecida, ainda assim, houve limitação na quantidade de passageiros por ônibus. Tudo isso, segundo as empresas, causou um problema maior ainda no equilíbrio fiscal. E essas reuniões que a Comissão de Finanças tem realizado com a Aresca, que é a Agência Reguladora de Serviços do Estado, com outras instituições, visa, na realidade, buscar uma saída para esse problema, já que o transporte público é um serviço fundamental, é algo essencial para a economia, para o trabalhador, para as pessoas mesmo, que eventualmente não têm condição de utilizar um transporte próprio. E seria a melhor alternativa para a gente evitar os problemas no trânsito, esse trânsito tão complicado aqui de Florianópolis. A gente acompanhou essa reunião, realizada pela Comissão de Finanças e Tributação. Conversamos com o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente da comissão, e também com o Tiago Milanês, que é o diretor de transporte intermunicipal de passageiros aqui de Santa Catarina. Eles falaram um pouco mais sobre essa situação, então, do transporte intermunicipal de passageiros aqui na Grande Florianópolis. Como é bom, temos a consciência e a clareza de que devemos convergir. E isso está acontecendo desde a primeira reunião que realizamos, juntamente do sistema com a Aresca, Agência Reguladora, Secretaria de Estrutura e Mobilidade, Sudeste, Tribunal de Contas. Que bom, é que bom que as reuniões têm dado certo. E hoje foi uma reunião muito importante. Tivemos vários encaminhamentos de procedimentos de como regularizar toda essa situação. Reuniões pontuais acontecerão na semana que vem, e na última semana do mês de abril, nós vamos fazer a chamada reunião da finalização. O que é reunião da finalização? Com a elaboração dos documentos necessários, para que as autoridades possam fazer a sua, ou pôr a sua assinatura, no sentido de tocar para frente e fazer realmente toda uma verificação do sistema metropolitano de transporte de passageiros aqui na Grande Florianópolis. Para podermos trabalhar uma licitação segura, nós precisamos de dados que sejam fidedignos. E não só isso. Após um transporte licitado e seguro, para poder trabalhar em políticas públicas. Então, se o Estado daqui a pouco for trabalhar numa política de gratuidade, vamos subsidiar a tarifa do idoso, vamos subsidiar a tarifa do estudante, vamos criar um outro subsídio, é essencial que o Estado tenha esses dados, e que seja dono desses dados. Isso é uma diretriz que, inclusive, o Ministério Público nos passou. Então, cabe ao Estado ser dono desses dados. Lembrando que a cobertura completa de todas essas reuniões realizadas aqui no Parlamento Catarinense estão na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br e também com repercussão nas redes sociais aqui do Parlamento. E é sobre isso que o nosso colega Tiago Dalluz fala agora. Ele já está aqui com a gente. Boa tarde, Tiago. Tudo bom? Boa tarde, Delu. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o Mauro de Nadal, do MDB. Deputado Mauro, que também é presidente aqui da LESC. Ele destaca a indicação feita ao governo do Estado pedindo um fim do benefício fiscal para empresas que importem leite em pó de outros países. Esse assunto já foi tema de audiência pública e aí é uma forma de proteger o produtor de leite de Santa Catarina. Se você quiser saber mais sobre esse assunto é só acessar o Instagram do deputado Mauro de Nadal que é arroba Mauro de Nadal. Já o destaque das redes é sobre uma proposta em análise aqui na Assembleia Legislativa que obriga bares, restaurantes, lanchonetes e cantinas escolares a fixarem cartazes explicando a manobra de Heimlich que é um procedimento que pode salvar a vida de quem possa estar se engasgando. O objetivo dessa proposta do deputado repórter Sérgio Guimarães da União Brasil é facilitar e tornar breve o atendimento a pessoas que possam estar se engasgando. E quem descumprir essa determinação estaria sujeito a sanções administrativas. E lá no nosso Instagram, arroba Assembleia SC nós temos um card sobre isso e nós queremos saber a sua opinião. Se é a favor ou contra, é só chegar lá no Instagram então, arroba Assembleia SC e deixar o seu comentário, a sua opinião. Por hoje é isso. Volto contigo, Delu. Ok, Thiago. Muito obrigada. Thiago Delu trazendo as informações das redes sociais dos deputados e também aqui da Assembleia Legislativa. E o parlamento realizou mais uma reunião da Comissão de Transportes aqui da Assembleia Legislativa quando os deputados membros dessa comissão aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Guimarães do União Brasil que prevê a implantação nas rodovias estaduais de faixas exclusivas ou prioritárias para motos. É isso, né, Marcelo? Veículos sob duas rodas motorizadas, evidentemente. Pode ser uma scooter, por exemplo. E essa iniciativa do deputado Sérgio Guimarães ela repete algo que já acontece em São Paulo, por exemplo principalmente na capital onde algumas avenidas de grande movimento tem faixa exclusiva para moto com resultados positivos queda no número de acidentes o que realmente provoca aí um perigo, né, essa questão de transitar entre as faixas como os motociclistas fazem para fugir do trânsito passar pelo corredor e às vezes o veículo vai cruzar de faixa não consegue ver e causa o acidente. Já existe aqui na Grande Florianópolis na BR-101 um projeto por parte da concessionária que explora a rodovia de implantar algo parecido no trecho urbano da 101 em Florianópolis porém isso ainda não sai do papel o objetivo do deputado Sérgio Guimarães com esse projeto é fazer com que isso seja uma política para o Estado ou seja seja aplicado onde houver necessidade no caso sendo uma rodovia estadual Projeto de iniciativa então do deputado Sérgio Guimarães do União Brasil que teve como relator na Comissão de Transporte o deputado Camilo Martins do Podemos e o deputado Camilo Martins conversou com a nossa reportagem sobre essa iniciativa acompanhe Isso já é implantado em alguns estados do Brasil como o exemplo o Estado de São Paulo e vem dando muito resultado porque dá uma faixa exclusiva para os motociclistas isso gera segurança ajuda salvar vidas e como também dá menos baixas de pessoas que vão para o auxílio doença também economizando nas previdências é um projeto de grande relevância é um projeto que essa casa tem muita celeridade nesse assunto e após a aprovação junto pela Assembleia Legislativa com sanção do governo nós vamos ter outra batalha que é lutar para ser implantado mais breve possível em algumas rodovias catarinenses O projeto então que já está pronto para ser votado em plenário e ser aprovado segue então para a sanção do governo do Estado virando lei aqui em Santa Catarina e tivemos também ontem reunião da frente parlamentar de apoio ao comércio varejista a preocupação é com a igualdade tributária entre as empresas brasileiras e as estrangeiras principalmente aquelas de comércio de roupas orientais essa é uma reclamação já de algum tempo do varejo catarinense algo que atinge o Brasil todo aqui em Santa Catarina a FCDL que reúne as entidades que representam o varejo catarinense novamente se reuniram com a frente parlamentar aqui da Assembleia para pedir uma mobilização no sentido de condições de igualdade de competição na questão tributária com essas grandes gigantes que vendem pela internet pelo e-commerce o comércio eletrônico principalmente que vem da China a gente pode citar aqui a Shopee a Shine que são as mais conhecidas o objetivo não é que eles tenham condições melhores mas ao menos condição de igualdade isso passa segundo as empresas varejistas em tributar as compras abaixo de 50 dólares que são feitas nesses sites que hoje estão sujeitas isentas de imposto o governo federal chegou a cogitar cobrar imposto dessa faixa mas aí houve uma gritaria muito grande porque tem muita gente que gosta de comprar e o consumidor geralmente vai pelo preço quando ele vai definir uma compra se é mais barato pela internet ele vai acabar comprando a gente acompanhou essa reunião dessa frente parlamentar realizada ontem conversamos com o deputado Nilson Berlanda do PL e também com o Nildo Dal Bosco Jr que é o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas aqui de Santa Catarina e eles falaram um pouco mais sobre essa situação envolvendo essa diferença tributária entre Brasil e as compras feitas no exterior acompanhe em um determinado momento em um determinado momento foi autorizado que toda e qualquer compra tenha que recolher o imposto independente mas agora a gente percebeu que nos últimos meses o Ministério da Fazenda voltou atrás e nós estabelecimentos comerciais estamos em Santa Catarina o Brasil todo nós geramos emprego nós pagamos todo o tributo o ICMS o imposto de qualquer produto poderíamos tranquilamente também termos esse mesmo benefício até 50 dólares não pagar ICMS não pagar imposto hoje nós temos uma demanda que é a venda pelas plataformas asiáticas através do e-commerce isso tem prejudicado muito nossos associados a demanda dos nossos comerciantes hoje está sendo muito prejudicada em virtude dessas vendas que todos os dias tem recebido várias compras por essas plataformas e essas plataformas lembrando que elas são isentas da tributação e impostos até 50 dólares e tudo isso nós brigamos por essa justiça tributária que tem uma igualdade lembrando mais uma vez que todos os assuntos abordados aqui no programa Conecta tem cobertura completa disponível na nossa agência de notícias e lembrando também que hoje quarta-feira é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa com reunião aqui no plenário do parlamento e transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do Youtube o Assembleia SC o programa Conecta vai ficando por aqui a LESC está presente nas principais redes sociais nos acompanhe no endereço arroba Assembleia SC uma boa tarde para todos os assuntos nos acompanharem e até o próximo as mulheres